Esse homem que a gente vai revelar pra você agora só vai acalmar quando te mandar mensagem. Então respira fundo, se concentra, porque inclusive vamos ter a letra inicial. Quem é esse homem que só vai acalmar quando te mandar mensagem? Saiba que esse homem, nossa, ele vem se sentindo vazio. Ele vem se sentindo como se tivesse muitas opções, mas nenhuma preenche, nenhuma traz verdade, nenhuma traz compromisso. E quer muito ter uma oportunidade com você, falar com você diante das opções, o que um momento foi vantagem, hoje já não é mais. Isso não é mais sobre quantidade, é sobre qualidade e você traz esse senso de qualidade pra ele. Letra inicial, lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido. Temos um A, L, U, I, F e O.